E na Vila do Rabil, na Boa Vista, moradores estão indignados com a morte de cães e fizeram um protesto pedindo a solução para os casos. Relatam que os animais de estimação estão a ser envenenados dentro das residências. Facto que tem preocupado os cidadãos que temem pela vida das crianças. Indignados com a morte dos animais de estimação, principalmente cães, um grupo de moradores da Vila do Rabil resolveu-se unir e protestar. Moradores acreditam que os cães estão sendo envenenados dentro das suas residências. Eu tinha três cachorros, as lixinho, as dois lixinho, de gênio. Para morar na minha casa, mas me tratei a rio igual a de mil. Então as outras lixinho, na minha lado esquerda, que a liguei para o meu, as ixtrot, castrot, se está a melhor remete de cima de casa. Será que nunca tem para filhas nem de ter um bicho na minha casa? E se fosse um menino? Para além de perderem os seus companheiros, moradores mostram-se preocupados com as crianças. Temem ou pior? A minha preocupação é se esbotar aquele remédio, que ele não sente para ele, que comer. Ou se a minha menininha de 4 anos também, se acha que ela usa na chão dentro do quintal, que comer. O que será de mim? Uma bastante preocupação é mentar que as coisas ali, esses piados, as coisas caçadretas não. Alguém que tem direito de criar bichos de adestimação. Criar com todo amor, com todo carinho. A minha casa, pelo menos, tem um menino que mora. Se ele pegar aquela coisa que ele comer, quem é que é responsável? Nesse momento que tudo isso que está acontecendo ali na localidade de Rebil, precisa procurar autoridades dele, para informar, para procurar saber o que está acontecendo. Sim, pelo menos a minha mãe vai para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal mandou-me para a Procuradoria Geral. Não há nada a resolver. A Procuradoria mandou-me para a PJ, nada. Porque normalmente nunca sabia de quem é que está aqui. A Procuradoria mandou-me para a PJ, a PJ se fosse mandar-me para a Esquadra de Polícia. Nada que resolver. Em várias localidades da ilha da Boa Vista, cidadãos já denunciaram esta prática. Animais de estimação mortos dentro das suas residências. Fato que tem deixado a população aflita. Hoje, não tem a cachorra presa. Não tem que ser que ele cautela. Porque não quer saber que era que pode acontecer. Se é uma ocasião de um amigo, ele vai para o mar. É um cachorra que pode flopar. Minha vizinha não tem prova concreta que aquele cachorra catassei. Mas, no entanto, ele foi matado. E quando ele dizia que o cachorra morreu, eu falei incrível. Mas, não é que um pastor ou alguém que pode matar um cachorra, o que é que eu tenho que ser? Então, eu me apanhei um cachorra e vou fechar. Ok, tudo que eu quero falar. Não tem a pior forma de resolver situações. Moradores pedem intervenção imediata das autoridades para pôr cobro à situação para que algo pior não aconteça.